Nossa, Denícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Chega pra cá no sucesso, povo dos caqueteiros Sinalzinho pra você Tô sabendo que você tá chegando no pedaço Cheia de desejos, se te pego eu te amasso O seu jingado me alucina e faz tremer Que ganho de mansinho, vem pra cá você vai ver Nossa, Delícia, tô querendo você Sussurra em meu ouvido, provoca o meu querer Nossa, Delícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Tô sabendo que você tá chegando no pedaço Cheia de desejos, se te pego eu te amasso O seu jingado me alucina e faz tremer Que ganho de mansinho, vem pra cá você vai ver Nossa, Delícia, tô querendo você Sussurra em meu ouvido, provoca o meu querer Nossa, Delícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Nossa, Delícia, tô querendo você Sussurra em meu ouvido, provoca o meu querer Nossa, Delícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Nossa, Delícia, tô querendo você Sussurra em meu ouvido, provoca o meu querer Nossa, Delícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Nossa, Delícia, tô querendo você Sussurra em meu ouvido, provoca o meu querer Nossa, Delícia, me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Quem gostou dá um grito Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me